Para nós aqui a Cielo é muito bom, já vem muitos médicos bons, só que Matura fica muito usando aqui conosco, e nós está orando para a Cielo viver conosco aqui. Se a gente não tivesse o programa Mais Médico, a gente teria uma dificuldade imediata maior. O que a gente tem de ganho é que o médico dentro da unidade a gente consegue fazer uma resolutividade muito maior, com todos os procedimentos de atenção primária. A questão de encontrarmos médicos que desenvolvessem o trabalho em loco, junto à comunidade, um trabalho humanizado, não é? Veio o programa dos Mais Médicos, não é? E foi de suma importância, um trabalho diferenciado, humanizado, não é? De boa qualidade, de boa aceitação pelas comunidades. Com a retomada do programa, esses lugares voltam a ter vida, voltam a ter saúde. O programa Mais Médico para mim significa um renascer, significa uma retomada da minha vida pessoal e da minha vida profissional. O programa Mais Médico para mim é um renascer, uma retomada da minha vida profissional.